Música Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda celuzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, polo e dança Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desce, polo e dança Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Vamos embora Só pra roxar Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seluzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desce, polo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim